Música Yes! Sim, está começando agora mais um vídeo aqui no seu VEDA, na verdade o último vídeo do VEDA e como eu havia prometido lá no primeiro dia, que o último vídeo seria a resposta daquele vídeo Você está pensando que eu sou o quê? Então hoje eu vim contar o que foi que vocês deixaram lá nos comentários e ver, né, contar quem acertou, quem não acertou Enfim, contar tudo isso pra vocês, tá bom? Se você gostou do VEDA, se você gosta do canal, não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo porque o joinha ajuda muito E não deixe de me seguir também lá no Instagram, arroba lalili, arroba melezinha, tá bom? Vou começar a ler os comentários e eu vou começar em ordem decrescente, tá? Dos mais recentes até os mais antigos, tá bom? Bom, primeiro é de Sui, foi o último que deixou, né, não está pensando que eu sou o quê E aí Sui falou assim Pode mandar o que eu acho atrasado? Eu acho que a Lala está cada dia mais radiante, a beleza está vindo de dentro pra fora, tô amando O que chegou pro VEDA atrasada? Eu Bom, obrigado Sui Não sei se eu estou mais radiante, acho que... Acho que eu tô, talvez seja o... O antioxidante, né, dando efeito, né Brincadeira Mas acho que é porque eu tô numa fase muito de soltar, né Não prender nada Nada que me deixe mais pesada E que prenda os meus sentimentos e os meus desejos Então talvez por isso eu esteja mais radiante O próximo foi, né, do meu pai Sim, meu pai assiste os vídeos, deixa aqui o joinha e comenta E ele falou o seguinte Posso participar? Não sei, mas vou dizer o que eu penso sobre você Não é uma pessoa fácil de conviver porque tem personalidade forte demais Sim, tem personalidade forte porque vocês imaginem, né Signo em leão, sol em leão, lua em touro e ascendente em aquário Então eu sou uma pessoa bem esquisita Porque todo aquariano gosta de ser esquisito, gosta de ser diferentão E um leonino já gosta de ser exibido, uma pessoa diferente gosta de aparecer sendo esquisita Então sim, tem uma personalidade bem forte É pioneira e apressada já que andou aos oito meses Na verdade ela escalou o sofá, começou a falar aos sete Com você é tudo oito ou oitenta e não existe talvez Sim Se eu te perguntar uma coisa você me dá a resposta logo Mas isso não quer dizer que eu funciono de mesma maneira Antes eu achava que era sim, sim e não, não Que eu tinha que dizer para as pessoas E eu comecei a admitir o talvez Então às vezes eu preciso de um tempo para pensar Eu sou muito oito e oitenta quando eu te perguntar alguma coisa Mas quando você me perguntar, provavelmente pode ser que apareça um talvez aí no meio Mas eu sou muito disso, sabe? Ou é sim, ou é não, ou eu gosto ou não gosto Esse negócio, ah, eu... Então, eu gosto de fulano Mas então, ou você gosta ou você não gosta Não tem isso muito comigo não Se entrega demais a tudo que toca E se não for para ganhar, nem entra no jogo Sim, sou muito competitiva E nem sabe E sabe dar coisas involuntárias como em outro unicórnio Mesmo assim, papai te ama, chuchuzinho Beijinho, Joãozinho Então, eu sou o tipo da pessoa assim Eu sou muito de lua Tem dias que eu estou muito bem Tem dias que eu estou mais... Dark, assim Tem dias que você vai falar coisas e eu vou estar super saltitante Assim, vou estar sorrindo à toa Parecendo um unicórnio mesmo Mas vai ter dias em que eu não vou estar muito legal E aí eu solto coisas involuntárias, sabe? Às vezes as coisas parecem tão óbvias para mim Que eu acho que para as outras pessoas também tem que ser Então, quando a pessoa faz alguma pergunta que é tão meio que, tipo, idiota Eu sou meio grosseira assim Às vezes É... Próximo Essa foi a Cris Minha melhor amiga que deixou, tá? Com certeza você é teimosa Competitiva Super vaidosa Apaixonada por perfumes Livros e coisas fofas Sim, eu sou muito teimosa E competitiva Já disse isso Eu adoro uma competição Justamente... Eu gosto do desafio Se a pessoa disser que eu não vou fazer aquilo Que eu não posso fazer aquilo Que eu não vou conseguir fazer aquilo Eu vou lá e faço só para ela ver Que sim, eu posso Sim, eu consigo Sim, eu quero Sabe? Eu só desisto de algo se eu não... Eu não desisto Sabe? Assim, eu só desisto Se eu deixar de querer Então, se eu mudar de ideia Sei lá, eu quero fazer isso Eu quero... Ter um milhão de reais Né? Em... Três anos Se em três anos eu não tiver É porque muito provavelmente Ter um milhão de reais Já deixou de ser uma meta pra mim Já deixou de ser uma coisa que eu queria Então, eu não desisto das coisas Eu posso mudar de ideia É... De jeito nenhum Leva desaforo pra casa Levo Levo se, assim É... Se eu não tiver Se eu não tiver afim de discutir Na maioria das vezes Eu não gosto de discutir Eu prefiro deixar as pessoas falando sozinha Então, eu simplesmente Eu ignoro, sorrio e aceno Eu não gosto de discutir Se eu discutir com alguém É porque a pessoa Feriu muito os meus direitos E me tirou Tirou muito a minha paciência Assim, do meu nível Mil De aguentar as coisas ali Mesmo querendo quebrar o pescoço dela Eu aguento Eu odeio conflito Assim, de discutir mesmo De bater boca É uma coisa que é muito difícil de acontecer Só se a pessoa Ferir muito os meus direitos civis Ou insultar alguém que eu goste Aí sim você vai me ver discutir Você vai me ver Pular no pescoço da pessoa Literalmente Mas fora isso Você vai falar Eu vou ficar olhando pra sua cara Vou até dizer Ah, você tá certo Sabe? E depois você nunca mais vai falar de mim Porque eu não discuto É... Tem o mix de menina e mulher Que adora famílias Bichinhos, sim Muito mais... É... Eu sou muito familiar E muito... Familiar só eu, meu pai e minha mãe O resto pra mim é parente Então pra mim é descartável Até mesmo porque Tem uma história que eu nunca contei pra vocês Mas a minha família Pela minha mãe É... Ter engravidado depois dos 40 Não queria que minha mãe estivesse E sempre me trataram Meio assim com indiferença Então eu... Família pra mim se resume Meu pai e minha mãe Só O resto é parente E eu não tenho obrigação de gostar Ela apenas talera É... É super talentosa com tudo Que se dispõe a fazer Adora fazer novas amizades Contanto que elas respeitem A sua privacidade Sim Porque eu me canso É... Mentalmente muito fácil Sério Então as pessoas têm que Respeitar que eu preciso do meu tempo Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha Eu fui criada Mais sozinha E... E sempre tive muitas responsabilidades Desde cedo Então eu preciso do meu tempo Pra eu fazer as minhas coisas Eu gosto de ficar sozinha Enquanto as pessoas têm dificuldade Em ficar sozinha Eu tenho dificuldade em estar Num ambiente com muitas pessoas Sabe? Só se eu estiver muito inspirada mesmo E eu estiver desconectada total De... Do... Do que eu tô fazendo Do que... Porque eu tô ali Pra rolar Mas fora isso Eu gosto muito de ter o meu momento de pensar Porque... É persistente De forma magnífica Demora pra tomar algumas decisões Pra enquanto toma Não muda mais Exato Eu vou até o final Se eu decidir que eu vou fazer uma coisa Eu vou e acabou Mas como eu já disse Se chegar naquele ponto Eu ver que aquilo não vale a pena Que eu tô me gastando à toa Eu não... Não... Eu não perco Eu apenas mudo de meta E desisto Digo, tá Não quero mais você Então... Dane-se Você que vai perder É sempre assim com as coisas Defeitos Claro que você tem Todos nós temos E o que nos torna únicos Por isso chamamos Meu BFF linda Love you É... Maiara Silva comentou o seguinte Vaidosa, amiga Gente como a gente Isso te faz diferente Nesse mundo de YouTube Sim, sou vaidosa Eu não sou tão meiga Quanto vocês acham O que mais todo mundo comentou aqui Foi que eu sou meiga e carinhosa Gente, não é bem assim Eu não sou tão meiga e tão carinhosa Assim não Tem dias que eu sou Realmente não me toca Eu tenho um problema Como já disse Eu gosto que respeitem o meu espaço Consequentemente Por gostar que respeitem o meu espaço Eu preciso de um tempo De ficar só comigo De fazer esse detox Das energias das outras pessoas Porque eu sou meiga Com a gelatina Ou a esponja Eu absorvo tudo Eu não gosto muito Que fique de muito toque Comigo assim Não me toca muito não Eu não suporto isso Gente que fala tocando Toda hora Também na rola E vocês sabem Eu espero que eu sou muito meiga e carinhosa Não sou tão carinhosa assim não Eu venho de fases Como eu disse Eu sou de louco Mas eu não sou tão meiga e carinhosa assim não E sim, sou gente como a gente Sou gente como vocês Eu assisto outros canais Então tudo que eu vejo Que as outras pessoas fazem E que eu não E como é inscrita Como a pessoa que assiste Eu não gosto Eu procuro não praticar E não fazer aqui no meu canal Então eu sempre comento com todo mundo Sempre conversam Se a gente fosse fazer amizade com vocês Porque eu já disse Pra mim isso aqui Blog, etc Pra mim ainda é aquela coisa da antiga Não é a minha profissão Eu, a minha profissão é outra Eu não fui condicionada Não criei canal pra sobreviver E viver disso Como hoje as pessoas fazem Então, às vezes a pessoa só tem mil inscritos Mas ela tem, né Eles estão em pé E se acha tanto Ai, mas é a minha profissão, não sei o que Que ela acha que tem o direito De tratar as outras pessoas diferentes Porque ela está Não imaginar dela A margem dessa cidade Porque afinal Ela não é mais só uma pessoa que assiste Ela produz E isso eu acho ridículo Eu acho que as pessoas Estão perdendo a essência Por isso que eu estou deixando de gostar De assistir vídeos no YouTube E Instagram, etc Voltando a comprar revista Porque as pessoas Antes eram próximas Depois que elas começaram A ter isso como trabalho Elas se distanciaram E você não consegue Interagir com alguém Que você acompanha Então é uma coisa que eu não gosto E outra coisa também Aproveitando que a May falou Isso de gente como a gente Eu acho Que você tem que ser sincero Super com a pessoa Sabe? Mesmo que uma marca tenha Te mandado Te contratado Sempre seja sincera Com os seus inscritos Porque é a sua cara Você tem que se respeitar Sabe? Respeitar o outro E as pessoas estão perdendo esse Não só o respeito ao outro Mas o respeito a si mesmo Então É uma coisa que eu não gosto Eu falo Pode ser bom Quanto for Mas sempre vai ter algum defeito Pode ser ruim Mas sempre vai ter alguma qualidade Eu penso assim E você tem que passar isso Para as pessoas Essa é a verdade Passa a realidade De tudo que compartilha conosco Parabéns Lali Você é muito dedicada No canal E merece ter esse crescimento Obrigada Mariana Mariana foi um dos comentários Mais longos de todos Ela falou assim Você fala a redação escolar do VEDA E eu já dou risada Porque mulher não me dá munição Quando o que eu mais faço É escrever nos comentários Quilométricos Que a gente troca neste canal Ok Brincadeira à parte Vou tentar ser breve Por mais que eu saiba Que vou escrever em comentário E não E não vou conseguir falar metade Do que me passar pela cabeça Mas desafio é desafio Eu penso que você É E sei que é mulher de opinião Por sofrer Me disposta a conversar Trocar ideias, experiências E pensamentos Sim Eu converso sobre tudo E como eu já disse Como eu não gosto De bater boca Eu tento te convencer pacificamente E apresentar argumentos Eu acho que a argumentação É diferente de discussão Hoje as pessoas acham Que argumentar É você discutir Ou impor a sua opinião E não é isso Então Eu não gosto de conferir E tal Então Eu dou meu ponto de vista Se eu ver que você está É muito resistente Ah, tá bom Ok Não vou discutir Porque eu acho que a discussão Não lava ninguém a nada E assim Você não vai mudar Eu não vou mudar Então Cada um segue a sua vida Sem ninguém ofender E se estressar Um com o outro É Cadê É educada Mas se te pegar No dia ruim A baiana vai rodar E vai rodar bonito Porque se tem uma coisa Que não é pra ser testada É a sua paciência Exatamente Exatamente Não testa a minha paciência Porque eu posso não discutir Como eu já disse Eu não gosto de discutir Mas se a minha paciência esgotar Eu te largo falando sozinha Eu só Tipo Eu não deixo de responder Ninguém Nem anotizar Por mais puta que eu esteja Emputecida lá com o ser humano Mas eu não vou mais Ficar dialogando Legal Brincando E fazendo piada Como eu sempre faço Eu vou ser a pessoa mais Monossilábica do mundo Sim Talvez Não E assim Vai ser aquelas frases Mais curtas e diretas Do mundo Então Não testa a minha paciência Porque se a minha paciência esgotar Eu já te respondo Com a 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 sobrancelha assim Erguida E os vínculos aqui Já Já Ou não respondo Sabe É um fã É Uma frase Seguinte Bondade tem limite Mas olha na minha testa E vê se está escrito A palavra idiota Por favor Pois é Eu posso ouvir O que você vai falar Não vou te dizer nada Mas Vou te ignorar Para o resto da vida Porque eu não sou obrigada Única com suas manias Suas inúmeras qualidades E com seus defeitos Que obviamente Podem ser apenas Questão de ponto de vista Forte Mais sensível Talvez chorando Chorona Quando o coração Molece Sim Sou bem sensível Sou chorona demais Sou tipo a pessoa Que se eu tiver inspirada Eu choro com o comercial De manteiga Assim De boa Não me conta um problema Que você esteja passando Que na mesma hora Aquele problema Vira meu E eu começo A me envolver emocionalmente Racional Na maior parte do tempo Porque eu gosto De ter o controle Das coisas que faz Por isso é organizada Sim Sou bem racional Sou calculista De um certo ponto Já falei isso pra vocês Eu já era um pouco assim E depois da minha especialização Em que eu fiz Algumas análises de texto Você aprende que texto Não é só o que você escreve Mas várias outras coisas Por exemplo O youtube É um texto E aí eu comecei A analisar melhor as coisas A observar Prestar atenção em tudo Então eu fiquei mais analítica ainda Com as coisas Então sim Sou muito Centrada Se é pra eu fazer Eu vou fazer Eu vou calcular tudo Planejar tudo Fazer 10 mil tabelas Às vezes sem mim Porque atrasa todo o processo E acabar fazendo com que não aconteça Mas eu gosto de ter toda a visão Todo o esquema Antes de fazer Vejo você como alguém De personalidade De liderança Sim Talvez Só talvez É o tipo de mulher Que nos relacionamentos É dominadora Não Completamente diferente Sou Em relacionamento Eu sou tipo Bem parceira O que você precisar de mim Pra ir no inferno Eu vou Mas não domino Deixo livre Faço o que você quiser Agora Se eu começar a perceber Que tem mentira Aí o jogo vira Se eu virar Se o jogo virar Aí sim Eu entro nessa posição De dominar E aí eu começo a jogar Também Até ver onde vai dar Mas normalmente não Tô bem Tranquilona É Talvez tenha ciúmes Mas ter uma confiança Absurda Na mulher que se moldou Pra ser Eu tenho ciúmes De tudo Das minhas coisas Dos meus amigos Dos meus pais Relacionamento Às vezes Relacionamento Eu acho que eu sou Bem mais confiante Você quer ficar Fica Não quer ficar Problema seu Sabe Não tô nem aí Mas em amizade Os ciúmes É mais tenso Eu tenho mais ciúmes De insegurança Com amizade Do que com relacionamento Mesmo Compreensiva Mas pouco se importa Que a opinião ali É desnecessária Sim Dos primeiros 15 minutos Eu até me importo Depois sabe Ah é Hum bom Bom pra você Vai mudar alguma coisa Na minha vida Não Vou ficar mais rica Não vou Vou ficar mais pobre Não vou Tchau É realmente assim É o tipo de mulher Que está na parceria Quando o assunto É amizade Se é pra estar junto É 100% Porque com você Não tem metade E espera sinceramente Que o recíproca Seja verdadeira Correto Caso contrário Não funciona Exatamente Eu acredito que existe Leandade e fidelidade Leandade e fidelidade Não são as mesmas coisas Apesar das pessoas Querem que sejam Elas não são Uma pessoa pode Ser infiel Com você Trair a relação Homem-mulher Mas ser super leal Todos os segredos Que vocês têm Amizade Que vocês têm Estão ali intactos Pra mim vale mais Uma pessoa leal Do que uma pessoa fiel Fato Não gosto de conversar fiado Me em mim Não gosto Odeio quando as pessoas Vêm me contar Sobre a vida dos outros Problemas Eu sobre Principalmente quando Pura educação Como eu já disse Eu sou muito educada É muito difícil Descensão Eu sou obrigada a ouvir Eu odeio Porque isso não vai acrescentar Nada na minha vida E na maioria das vezes Só vai sugar de mim Odeio energia negativa Circulando Então não quero saber Problema seu Problema da pessoa Vê a vida como uma rota A ser seguida Mas não tem caminhos marcados Embora tenha seu caderno De planejamento Sim Faço todos os meus planejamentos Vai ser de última hora Faltando 10 minutos Me dá uma louca E vai dizer que eu não quero mais fazer Não faço E acabou Não sou obrigada E quando eu entro de mau humor Eu fico a pior pessoa do mundo A mulher inteira é demais Para se derrubar por qualquer coisa Coleciono histórias Que a gente vive positiva Leve louca Intense real Prazer vale a ele ver Me saiu bem? Acredito que sim Boa sorte Para ler isso em vídeo Pronto Já li Ficou longo Mas já li Sim Coleciono minhas histórias Coleciono tudo o que eu vivo Cada pessoa que passa pela minha vida Tem alguma coisa que me lembra Essa pessoa Ou algum aprendizado Sempre faço isso A próxima é de Keila E Keila disse o seguinte Lali Como te vejo Uma menina versátil Comunicativa Ansiosa Independente Gosto de se sentir cheirosa E não sei se namoradeira Não sou namoradeira Sou pessoa de Sou pessoa de Como eu disse 8 ou 80 Ou um relacionamento Extremamente sério E se eu assumir Este relacionamento Ele se tornar extremamente sério Ele vai ser Ele até o final Vai ser aquela coisa Bem composta Ou É aquela coisa Que eu não levo a sério Estou ali Mas eu não estou Sabe Totalmente Fechada naquilo E se terminou Ótimo Cada um vai para o seu canto Siga a vida Não estou nem aí Não faz parte de mim Não sou namoradeira Eu sou uma pessoa bem Na boa mesmo Não sou Versátil Sim Se precisar mudar Eu mudo Comunicativa sim Não chego no lugar E fico calada Só se eu estiver De muito mau humor Eu estiver Muito concentrada Em alguma coisa Que eu quero fazer Depois dali Mas para isso É onde eu chego Eu converso Sabe Sou aquele tipo de pessoa Que se trameche Um dos outros E sim Sou muito ansiosa Independente Sim Eu gosto de liberdade Gosto de me sentir livre Odeio que me digam o que fazer Odeio me sentir presa E se eu te contar uma coisa Eu não entendo Que eu estou te pedindo opinião Eu estou apenas te contando Ou seja Só ouça e fique Sou bem assim Tata comentou o seguinte Tenho descoberto Tantas coisas em comum contigo Que só pode ser com incidência Somos mesmo parecidas Nesses aspectos em questão E vamos de lá E todo dia Sim Tata Temos muitas coisas em comum Sheila respondeu o seguinte Organizada E ciumenta com suas coisas Deve ser generosa pelo sim E não vai idosa E ter jeito de ser meio teimosa Acertei? Super Acertou super Sou muito organizada Sou super ciumenta Assim com as minhas coisas Eu já falei isso Também sou bem cuidadosa Mas também sou generosa Eu cuido muito do que eu tenho Guardo detalhes De coisas que eu vivo Mas se você me pedir Ou se eu ver Que você precisa mais do que eu Vai Sabe Eu dou Não estou nem aí Quando é para abrir a mão Eu abro mesmo Não me arrependo Não tenho Não sou tão apegada Assim que tenho Mas se eu saber Que você precisa mais Eu dou Andy Andy comentou o seguinte Eba Começou o Veda Bom Eu não te conheço pessoalmente Conheço seu canal Há pouco tempo Mas a imagem que você me passa É de uma mulher forte Determinada Inteligente Farinhosa E meiga Sim Eu acho que inteligente Determinada E Forte Às vezes Eu falo assim Que eu já chorei Tudo que eu tinha Para chorar na vida Então se eu não morrer Com outras coisas Não vai ser Com coisas atuais Que vão me derrubar Então não Carinhosa e meiga Então Eu só acho que eu sou meiga De vez em quando Mas carinhosa também Não é sempre Não é bem Do avesso Eu tenho que estar carente Para ser carinhosa Fora isso Eu não sou Tá E Ela falou mais Estou cada dia mais encantada Por seu canal E logicamente Por você também Minhas férias acabaram E agora Virei seus vídeos no trabalho Mesmo que escondida E ela veio Eide foi a pessoa Que mais participou E interagiu Na Estiverda Todos os dias Ela esteve aqui Então por isso Se eu fizesse Um sorteio De participação Ou alguma coisa Ela com certeza Ia ganhar E a dar em todos vocês Porque ela participou Aqui Obviamente Mas teve um vídeo Que ela não tivesse assistido Vídeos do Veda E vídeos antigos Então Andy Meu beijo Meu muito obrigado Por vocês Ter ficado ali Juntindo comigo E participado Super ativamente Deste Veda Você é show De bola Linda demais Muito obrigada E Respondi todos Os comentários Do está pensando Que eu sou o que Quero agradecer A todo mundo Que participou Deste vídeo Lá no primeiro vídeo E veio junto No Veda A todo mundo Que deixou sua marquinha Aqui Não vou falar nomes Porque no vídeo Dos comentários Eu falei Esqueci Algumas pessoas E vocês ficaram Maguados Para mim Comigo Mas saibam Todos vocês Deixaram aqui Sua marquinha Comentário Apareceram Que eu fico Muito feliz Agradeço Bastante Isso me dá Forças Para continuar Para sempre Estar produzindo Coisas novas Pesquisando Descobrindo Muito obrigada Vocês fazem Com que eu não mude Com que eu não aceite Certas coisas Que outras pessoas Querem impor Porque eu sei Que vocês Gostam E confiam Em mim Como eu sou E pelo que eu sou Então muito obrigada Mesmo Tá bom E vocês Acessem Esse Veda Um dos Vadas Mais especiais Que este canal Já teve Então Em dezembro Tem mais vídeo Todos os dias Vai ter Sem semana Perfumada E outras coisas Acontecendo aí Mas o Veda Acaba hoje Então muito obrigada Por tudo Vocês são Sensacionais Mas eu não sei O que seria De mim Sem vocês Tá bom Beijo E